Como é que está sendo a sua estreia no Legislativo? Como é que está se sentindo? Inicialmente eu gostaria de saber como é que a vereadora Aradantas está se sentindo nessa nova missão, né? Nessa missão que o povo de Porto Velho atribuiu à senhora. Bom, essa missão ela já iniciou um pouco conturbada, né? Quando na eleição das duas mesas diretoras da Câmara Municipal, no dia da posse, algo que não tinha acontecido ainda dentro de Porto Velho, foi a primeira vez que ocorreu um grande acordão que foi feito entre os vereadores para eleger a primeira e a segunda mesa. A senhora já não concordou naquele momento, né? Não concordei porque não foi feito um edital de convocação, os vereadores novos não foram informados, pelo menos aqueles que votaram contra para a segunda mesa se sentiram lesados por não terem o direito de saber o que iriam fazer naquele dia. Então, mas assim, eu já percebi dentro da casa que realmente está precisando um pouco de modernidade e também conhecimentos técnicos, tá? Seu Alex, tenho muito respeito por ele, o período que ele vem trabalhando dentro da Câmara Municipal, ele é muito antigo ali dentro. A gente precisa de uma reestruturação melhor no que diz respeito à capacitação também, né? De conhecimento técnico dentro daquela casa, porque parece assim que as coisas são feitas e depois a gente dá um jeitinho de arrumar, vai errando e vai dando um jeitinho. Não é assim, né? A gente está lidando com um processo legislativo, né? Leis são muito sérias, todo aquele segmento da forma de trabalho, tudo isso é prescrito na lei, né? Então a gente tem que respeitar todos os ditames legais. Então o que eu vejo assim que tem uma falha, está tendo algumas falhas ali dentro. Eu não sei se é porque os cargos estratégicos são comissionados, eu não sei se a gente vai empurrando tudo isso com a barriga, né? Mas eu preciso, a gente precisa de uma grande reformulação dentro daquela casa. É um exemplo aí do que o senhor mesmo falou sobre a questão dos quinquênios, a forma que chegou naquela casa, a forma que foi votado e avaliado pelos vereadores, né? Isso aí tudo deixa aquela casa em cheque, né? Porque muitas vezes os cidadãos, eles pensam assim, ah, pessoal, eu não tenho conhecimento do que está fazendo. E aí colocam manchetes nos jornais como se nós tivéssemos tirado direito de servidores quando o projeto é do executivo, é o prefeito de Porto Velho, que entendeu que aquilo seria uma coisa positiva para a gestão dele. E aí a gente está falando de um prefeito que foi aclamado, adorado pelo povo, recebeu 150 mil votos. Então, assim, você bater de frente com uma pessoa que está sendo amada pela população não é uma situação muito fácil, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai atuar precisamente no mandato, mas a gente tem que ter um pouco de respeito pela democracia. Aquelas pessoas que o colocaram lá acreditaram que o gestor pudesse vir e fazer diferença. Então, ele está apresentando pontos que ele vê que pode fazer diferença, que pode mudar a forma de execução dos trabalhos na prefeitura. E aí a gente está querendo contribuir com isso. Mas aí essa situação dos quinquênios já entrando nisso. Semana passada a gente tinha prometido uma discussão sobre esse assunto, mas em função de outro assunto muito importante que é a questão da educação, que o vice-governador Daniel Pereira veio aqui falar sobre a questão da educação, alguns exemplos vencedores, e o exemplo vencedor que ele trouxe foi do estado do Ceará, do município de Sobral. Então, não deu tempo de a gente entrar no assunto, e um assunto importante. Então, deixamos esse assunto para trazer uma pessoa do Legislativo que a gente possa discutir, e futuramente, talvez semana que vem, uma pessoa do Executivo também, para colocar o ponto de vista do Executivo. Eu entendo, vereadora, nessas nossas análises, o programa Jogo Aberto, ele tem o objetivo de causar reflexão, discernimento da sociedade, para a gente discutir os assuntos. E entendo que, e a senhora vem de uma classe, de uma representatividade de classe, eu entendo que os servidores, eles estão lutando, são 13 mil servidores que estão lutando por sua classe, que são direitos adquiridos, que eles não iam deixar isso, perder isso de bandeja, assim, né? Eles iam discutir, realmente, e reivindicar, e é um direito que eles têm. Entendo também que uma administração é feita para a sociedade de uma forma geral, e uma economia, segundo o Executivo, está propalando, dizendo, que é de 100 milhões em 4 anos, é, realmente, é um valor a ser discutido e pensado. Porém, me parece, ontem, não, ontem não, antes de ontem, dia 16, é, a Prefeitura recuou. Eu entendo isso como uma, um início de uma derrota, porque o Prefeito poderia ter discutido mais, um pouquinho, quem sabe um mês, 45 dias, o assunto antes de mandar para a Câmara. Recuou, é, por 90 dias está suspensa a lei. Como é que a senhora vê essa, 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 essa questão de colocar uma lei, aprovar uma lei, e, de repente, agora, ceder, vamos dizer, porque reconheceu que talvez os valores não sejam esses, realmente uma atrapalhada, né, vereadora? É, foi uma atrapalhada, o senhor utilizou a palavra correta. O que que ocorre? Essa votação do quinquênio, ela já foi sofrida para os servidores, porque o, o prefeito, né, acabou que mandando um projeto para a gente extinguindo uma gratificação de produtividade especial que já tinha acalorado os ânimos dos servidores. Essa gratificação de, de, produtividade especial, que é a chamada GPE, ela foi transformada em vantagem pessoal, e aí, alguns servidores incorporaram isso, mas só atendeu parte dos servidores, ou seja, mais ou menos ali uns 1.200 a 1.300 servidores, né, e nós temos aí um quadro de 13 mil. O que que ocorre? Quando ele enviou, novamente, um projeto onde visava essa retirada, né, essa extinção dos quinquênios, isso prejudicou ainda mais os servidores, porque, em primeiro ponto, como o senhor mesmo expressou, eu sou militante sindical, eu sei o quanto é difícil você conseguir um direito para a sua categoria. Nossa, você faz greve, você faz movimentos, você vai para a rua, é uma situação, assim, bem, bem delicada, sabe, você luta para você conseguir um direito, não é fácil. E aí, quando foi encaminhado esse projeto, o vereador Alan Queiroz, que é o líder do prefeito, no meio da sessão ordinária, né, nós iríamos discutir a requerimento verbal dele, somente a fusão de duas secretarias, né, que seria a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, o que não foi aceito por alguns vereadores, que é o vereador Alex Palitó e o vereador da Silva do Cintrá, que se posicionaram contra, né. Quando foi no outro dia, nós descobrimos que tinha sido extinto o quinquênio com a aprovação do projeto. Mas por que, vereador, não observaram, não leram, como é que foi? Não, na realidade foi entregue um pacote para a gente, né, para todos os vereadores, foi entregue um pacote, né, contendo 68 páginas, no meu pacote foi entregue menos 4 páginas que falava justamente sobre a lei do quinquênio. Ou seja, nós não tivemos conhecimento, porque não estava dentro do pacote, né. E outra coisa, foi suspensa a sessão para a gente poder avaliar essas 68 páginas em 20 minutos. Então não teve uma discussão nem do Executivo com os vereadores. Mas não eram obrigados a votar os vereadores? Não, não eram obrigados, mas... Esses 20 minutos não são suficientes de tempo para poder avaliar um projeto de tamanho e importância. Não, de jeito, não alguma. Tanto que eu fiz, eu antecedi meu voto, eu falei, olha gente, eu não posso avaliar esse projeto em 20 minutos. Eu tinha uma reunião pré-agendada lá para poder tratar sobre a situação do pessoal do bairro universitário que estava navegando para poder atravessar para ir para suas casas. Era algo que não poderia esperar, né. O Anderson lá do presidente, quero até mandar um abraço para todos os moradores do bairro universitário aqui do seu lado, que estão aí sofrendo com essa rua aí, a Capão da Canoa. Inclusive o prefeito mesmo esteve lá depois, né, que eu fiz a visita. Então assim, poxa, eu não podia ficar lá 20 minutos avaliando 68 páginas. A vereadora Ada Dantas, hoje, ela faz parte da base do prefeito? Não, não faço parte da base. Não, não sou base aliada. Mas eu acredito que ele deva ter uns 15 vereadores ali dentro que sejam base dele. E o meu voto não interferiria em nada, assim como não interferiu o voto do Alex Palitó, não interferiu o voto do da Silva do Sintrar. Porque são 21 vereadores para aprovar esse projeto, precisaria de 14 votos. Então assim, é uma casa que realmente, ela não está tendo a sua independência. Hoje eu acredito que depois desse, toda essa pressão que tanto a comunidade, a população de Porto Velho, os servidores estão fazendo em cima da própria base, né, do prefeito. Inclusive tiveram dois vereadores aí, o Júnior Cavalcante, né, que se arrependeu do voto que ele deu e que não sabia que estava votando contra ele mesmo, né, porque ele é servidor. E aí fez até um vídeo, né, se sentindo traído, lesado por essa situação. Não mostra uma fraqueza muito grande isso, vereador? Muita fraqueza, com certeza. Isso aí abalou e deixou em xeque a Câmara de Vereadores. E a gente precisa mudar essa realidade, a população precisa saber. Logo no início do mandato, né, sendo questionado dessa forma. Mas eu acredito que isso aí foi estratégico, né, porque nós temos ali 14 novos vereadores, né, então acredito que foi estratégico. Vamos jogar lá, porque o pessoal não está acostumado como é que é o funcionamento aqui dentro da casa, eles aprovam, né? O presidente da Câmara não seria uma pessoa muito jovem para conduzir uma Câmara? Um assunto tão importante, uma mudança dessa de... São mudanças de conceitos administrativos e que se o presidente da Câmara é uma pessoa mais tarimbada, né, um vereador com... Até o próprio líder, o Alex, o... o Alan Queiroz, que tem vários, vários mandatos, puder chamar o prefeito e falar, prefeito, vamos discutir isso aqui, porque isso aqui vai questionar a sua administração e pode também fragilizar a Câmara de Vereadores. Vamos esperar um pouquinho, né? Poderia ser usado esse artifício também. Eu não sei como foi a negociação da base, né, não sei como que se deu a negociação ali do chefe de gabinete com o líder do prefeito, mas nós caímos, sim, numa cilada, né, posso chamar assim. Eu não estava presente no momento da votação, como já te disse, eu antecipei meu voto, que era não, né, porque eu não iria votar um projeto que eu não tinha conhecimento, não tive tempo hábil para ter conhecimento, tá? Então, assim, isso foi muito discutido lá dentro. Ele alegou o tempo todo que era só a fusão de duas secretarias. E, assim, as pessoas têm um pouco de confiança, né, tinham, né, um pouco de confiança no que o Alan Queiroz demonstra, né, ser aquela pessoa serena, uma pessoa séria e tal. E naquele momento ali, infelizmente, a gente viu uma outra situação, né, ele participando de um grande, sei lá, acordo para poder fazer com que nós... Até o discurso do prefeito, dizendo que era só para os servidores anteriores, né, que já estavam, e que os próximos não... Seriam... Mas não é só, abrange tudo, né? Isso tudo foi discutido no outro dia. No dia da votação, ninguém tinha conhecimento disso. Isso não foi explanado, não foi dado... Essas quatro folhas que faltaram, a senhora falou que a senhora recebeu um pacote, faltando quatro folhas, É má fé, então? Má fé. Seria a palavra? Má fé é a palavra, justamente. No outro dia, eu pedi para a minha assessora técnica ir lá, verificar, porque realmente eu vi, fui fazer uma avaliação, porque vários servidores foram lá na casa. Vocês extinguiram o nosso quinquênio, vocês extinguiram o nosso quinquênio. Eu falei, quinquênio, o que é isso? Aí foi, eu fui fazer uma avaliação, eu falei, meu Deus, votaram isso, né, porque eu não votei naquele momento, né? Poxa, meu Deus, eu fiquei assim, horrorizada com uma situação daquela, Me senti enganada, né? Me senti muito enganada, me senti traída, deixei isso claro lá para todos os vereadores, e muitos, né, a Cristiane Lopes também, ela falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Jamais eu votaria contra servidor. É que nem eu te falei. E a presidente, que já tem, é o terceiro mandato, a presidente do sindicato, o Sindeprof, a vereadora Elisa Regina. Ela estava viajando, né? Ela não estava na votação. É, o Marcelo Reis também estava ausente, Jair Montes estava ausente, né, quem estava lá dos antigos era o Zequinha Araújo, Edilson Negreiros, né, as pessoas, o Bengala estava lá também, mas assim, para a gente foi uma situação, assim, muito delicada, sabe? Colocou a Câmara realmente em cheque, porque a gente, de alguma forma, os vereadores que estavam lá acreditaram na palavra do líder, né, que é o líder do prefeito lá, o vereador Alan Queiroz, e se não acreditando, jamais que poderia ser algo embutido ali, né, que a gente pudesse ser traído, né? Ninguém acreditou nisso, ninguém acreditou que o Alan Queiroz pudesse ter, né, esse comportamento. Esse comportamento, né? Infelizmente, botou toda a Câmara em cheque. Muito bem. E agora, com a suspensão, qual será a discussão na Câmara? Na realidade, Jota Júnior, eu sou bacharel em direito e eu vejo que não existe essa suspensão, tá? Foi feito um acordo, essa lei, ela é uma lei de concessão de direitos. Não é uma lei que venha a fiscalizar ou impor multas ou algo assim. Ela depende de uma concessão de direito. A Prefeitura, ela só pode conceder um direito através de uma lei existente. Como que poderia ser feita essa suspensão? Não, não é por acordo verbal ou escrito num papel à parte. Não. O prefeito... Feito pelo chefe de gabinete com a assinatura de alguns secretários. Não, não existe isso. Para suspender essa lei, na realidade, ela não pode ser suspensa, né? Porque tem que ser concedido benefícios, né? Já que foi suspensa, o prefeito, ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores revogando o PLC 650 que foi aprovado e que extinguiu o quinquênio, tá? Se ele não fizer isso na segunda ou na terça-feira, esses 90 dias ele é ineficaz, não existe isso. Isso é conversa. Isso é conversa. A lei está valendo. A lei está valendo. A lei da extinção dos quinquênios está valendo. Não existe isso de suspender por 90 dias. Se um servidor for lá na segunda-feira requerer o seu quinquênio, se ele tiver o direito, ele não vai poder obter porque a lei está valendo. Ela já está gerando os seus efeitos, já foi publicado em diário oficial e tudo mais. Então, não existe isso. Eu não sei como foi feito esse acordo. Possa ser que, de repente, o prefeito vai sim caminhar para essa casa, para a Câmara Municipal, o projeto revogando a lei por 90 dias. Mas, enquanto isso, a lei está gerando seus efeitos, a extinção do quinquênio está valendo. Também há uma discussão, uma assembleia marcada para segunda-feira, dia 20, para discutir se a greve vai entrar em vigor mesmo, né? É, tanto que o Sintero não suspendeu, né, o movimento deles, porque eles entendem também que somente uma outra lei pode revogar os efeitos da extinção do quinquênio. E é uma realidade, é o processo legislativo, a lei está em vigor, que extinguiu. Muito bem, vereadora, posterior a isso, teve outras sessões que, muito tumultuadas, porque as cobranças vieram para a Câmara, e esse valor de 100 milhões alegados pelo Executivo de Economia em quatro anos. Isso foi avaliado pela Câmara de Vereadores? Na realidade, não existe isso, não. Foi, eles aumentaram os zeros, né? São cento e poucos mil reais que é economizado, né? Que a, a, no caso, geria, iria gerar essa economia de cento e poucos mil, não cento e poucos milhões. É porque assim, Jota Júnior, eu percebi que tudo está sendo muito no cavalo doido, né? Parece assim que, diz, o pessoal chega a assessoria, ó, tem que fazer isso aqui para poder economizar a folha, então tem que fazer isso aqui, não está tendo estudo prévio, não. Eu não estou vendo isso, porque só tem 40 dias. Em 40 dias, a gente descobriu tudo, como a folha está, como a máquina está funcionando, né? Então, não existe isso. Eu vi, assim, que tudo foi muito, muito rápido, muito acelerado, querendo jogar tudo para a Câmara para poder aprovar logo, rápido, né? Vamos pegar ali os vereadores mais novos que acabaram de chegar, e tal, empolgar eles a votar. Não é assim. As coisas não são assim. Não gera na vereadora, Ada Dantas, que tem certeza por ter vindo do mundo sindical, que sonhou nesse momento de representar o povo dentro de um poder constituído legislativo. Uma certa frustração já de início? A minha principal frustração realmente é de não poder atuar de forma independente. Eu não estou conseguindo atuar de forma independente no que diz respeito a chamar uma audiência pública, por exemplo. Para eu chamar uma audiência pública, eu tenho que ter sete assinaturas, né? Para poder o meu requerimento ser lido no plenário de algo que eu vejo ali que necessita, preciso de mais sete assinaturas, sete assinaturas de vereadores, né? E aí, tudo que eu vou fazer pedido de vistas para poder fazer uma avaliação, inclusive, aí, desse projeto, por exemplo, eu precisaria de sete assinaturas de vereadores. Então, não existe um mandato independente dentro da Câmara. Você tem que ter um grupo de sete pessoas ou você tem que convencer sete pessoas que você pode fazer um requerimento, um pedido de vistas. Então, isso aí, o regimento interno daquela casa, ele está um tanto quanto ultrapassado, né? Eu digo que ele foi, parece que ele foi feito para poder amarrar um grupo para trabalhar em conjunto e isso não é correto, eu não vejo isso com independência, tá? Independência política, até porque eu tive 2.493 votos e essas pessoas esperam que eu possa trabalhar sem estar em colunio com outros, sem estar em grupinhos fechados, grupinhos políticos e eu também não quero isso, eu quero poder trabalhar na minha independência. E aonde eu posso trabalhar com independência, que é na solicitação de providências, que graças a Deus isso eu posso trabalhar sozinha, eu estou fazendo. Perfeito. E a senhora hoje não representa mais só esses 2.493, hoje do município de uma forma geral, são 500 mil pessoas que dependem dos seus mandatários, das pessoas que realmente hoje tem a missão, né, de estar na Câmara de Vereadores e a senhora inclui-se nesse contexto. Ah, claro, sim, é Porto Velho, Distritos e todas as pessoas que estão chegando, nós estamos atendendo, fazendo a solicitação de providência, e assim, a parte boa do prefeito, né, no, tirando essa parte do administrativo, né, ele está ali trabalhando, executando, a CEMOB, a CEMUSB, eles, eles estão realmente atendendo os pedidos dos vereadores, independente de ser base, e eu tenho que parabenizar o prefeito nesse sentido, de que ele não está ali perseguindo aqueles que não são base, né, porque geralmente um governo, um cargo de executivo, ele costuma... a chamar atenção e trabalhar só pra quem é base aliada, né, e o prefeito não tem feito isso, né, então assim, eu sempre agradeço por ele estar atendendo nossos pedidos de providência. As indicações? As indicações, isso é muito positivo. Ali, a Euclides da Cunha, atrás do terminal de ônibus, é uma, né, a Rua Angico, com o Tancredo Neves, é outra, bairro Caladinha, bairro Caladinho, né, ali na Zona Sul, ali próximo da, daquela Praça da Passagem, né, atrás da Escola Bela Vista, também foi feita a limpeza. Isso é uma reivindicação da vereadora? Tudo, são nossas reivindicações, e mais a Praça do Jardim Santana, né, Jardim Santana, não, Ulisses Guimarães, a limpeza que foi feita lá, então, a gente tá fazendo várias solicitações, né, e tá sendo atendido, a Rua Petrolina, por exemplo, lá próximo daquela escola Santa Marcelina, ali na, na bola, mas aí ontem eu tive a informação de que foi tapado só um buraco, eu vou lá hoje pra poder ver, porque tá faltando mais buracos ali, tem que ser tapados. Então, assim, a gente tá fazendo uma série de reivindicações que tá sendo atendido, tem muito mais, eu não, não tive recesso, né, eu já entrei, assim, com muito gás pra trabalhar, eu tenho uma equipe muito boa que está nas ruas, né, colhendo informações, tirando foto, recebendo denúncias, tá, então, assim, a gente tá fazendo bastante pedido, eu já encaminhei vinte e oito ofícios nesse período aí de trinta e quatro dias trabalhando efetivamente, porque são quarenta e cinco dias, mas aí tem feriado, tem final de semana e tal, mas dias úteis trabalhando efetivamente são trinta e quatro, então, dentro desses trinta e quatro dias foram vinte e oito ofícios, dezessete pedidos de providências, e não é aquele pedido de providências, Jota Júnior, que você pede pros teus assessores fazer, todo mundo assinar e ficar jogando, não, é dizer assim, ah, eu tenho cem pedidos de providência, mas qual é o que você tem realmente conhecimento, qual é o que realmente você tá cobrando, entendeu? Então assim, eu tenho conhecimento do que eu tô fazendo, estou cobrando todos aqueles pedidos que estou fazendo, tá? Escola Jorge Andrade, a escola de música, tem trinta e cinco anos aquela escola, inclusive encontrei uma servidora lá de trinta e cinco anos e disse a ela que vou fazer uma moção de aplausos, né? Porque tanto tempo... vereadora, quando a senhora falou tá sendo meio no cavalo doido, me chamou a atenção do discurso de campanha do prefeito, porque uma das vantagens oferecidas ao cliente eleitor na eleição de dois mil e dezesseis do prefeito Wilton Chaves foi que ele era um empresário, o empresário tem uma visão dinâmica, administrativa, planejada na questão privada e que ele queria trazer isso pra questão pública no município de Porto Velho e que é isso que Porto Velho precisava, um choque de gestão, um administrador, um homem que decidisse que tivesse uma visão de modernização e de planejamento. Então as coisas não começaram da forma que o prefeito disse que seria, planejada, estudada, né? Os assessores começaram a voltar trazendo soluções sem estudo e estão sendo colocadas pra funcionar, tipo assim um teste, vamos dizer assim. não vai contra tudo que essa sociedade, esses eleitores, esses cento e cinquenta mil votos esperançosos numa administração dinâmica, planejada, competente, almejaram nas eleições? Sim, eu também acredito muito nisso, né? Tanto que você vê aí a situação dos ambulantes, né? Onde de uma hora pra outra as pessoas sofreram com prejuízo, vários prejuízos, assim, tão rápido. Essa questão também, virado, desculpa, não poderia ter sido discutido, chamado eles primeiro? Nós estamos pensando em fazer assim, o que vocês acham? Tem alguma sugestão? Acredito que uma grande convocação pelo prefeito nas redes sociais, como ele gosta muito das redes sociais, né? Então, poxa, por que ele não chamou todo esse povo que depende disso pra essa discussão, pra esse cadastramento, né? Que foi o que nós conseguimos lá depois de uma audiência pública que foi proposta lá pelo Maurício Carvalho, Marcelo Reis, e muitos vereadores participaram, né? Dessas discussões, da Silva do Cintrá, Joel, Ana Cristiane Lopes, essas pessoas participaram, né? Dessas discussões, e eu também estive lá presente, também já fui ambulante, viu, Jota Juni? Então, eu fiz questão de estar presente porque eu sei o que que é você vender o dia pra comer a noite, entendeu? Então, assim, eu quis muito que essas pessoas tivessem essa oportunidade de serem ouvidas porque muitas vezes sofrem esse preconceito também pela sociedade porque estão ali no meio da rua, né? Às vezes atrapalha o trânsito e tal, mas as pessoas não lembram que aquelas, aqueles ambulantes, a única coisa que eles sabem fazer na vida é aquele salgado, né? Aquela salteia, aquele din-din. É a alternativa que eles têm. então, graças a Deus estão buscando essa alternativa que não a marginalização, né? Então, assim, foi feita uma discussão lá e foi suspenso. Aí, sim, tem a possibilidade de suspender porque depende de uma execução do prefeito, essa varredura, e aí nós conseguimos, né, essa suspensão por 45 dias e pra que eles possam se cadastrar na Sindestu, emitir suas licenças, carteirinha de saúde, tudo pra poder entrar num projeto que o prefeito visa, que é um ambulante legal, pra poder estar ali cadastrado, tudo legalizado e podendo obter sua fonte de renda. Então, assim, foi levado pra uma discussão depois que eles foram retirados das ruas, depois que sofreram, né? E a mesma coisa tá sendo com o Enquênio, tá sendo levado pra discussão depois que os servidores sofreram prejuízo. E eu acho que não é assim, se tem que existir um diálogo como ele mesmo prometeu, vamos iniciar esse diálogo, chamar os sindicatos, tem mais de 10 sindicatos, na prefeitura, chama todo mundo pra discussão, vamos discutir primeiro pra depois fazer o choque de gestão. Eu acho que tudo isso é válido, porque não é uma empresa privada que depende só do patrão, né? Aqui a gente tá falando de um cargo político, né? Que depende sim de uma máquina trabalhando, funcionando, atendendo uma comunidade, né? Então, eu acredito assim que tem que ter essa discussão e a gente precisa e quer, né? E a própria sociedade está cobrando isso, que tem essas discussões, que o prefeito não aja com essa mão de ferro, né? Que o pessoal chamava muito o caçol de mão de ferro, né? Que o caçol, ele fazia, acontecia, eu acredito assim que ele fez também um grande mandato, né? Porém, tinha essa situação, né? do, dele querer... Na mão de ferro? É, na mão de ferro, assim, né? Pois é, vereadora, mas assim, eu ando muito no interior do estado e eu vejo assim que o povo gosta de ser governado. Um dos questionamentos da grande massa, eu entendo, do governador Confúcio é essa falta de pulso. As pessoas gostam de ser governadas, não talvez na mão de ferro, por exemplo, nessas decisões, decisões atribuladas, sem estudo, não é isso, mas gostam de se sentir governadas. Me parece que o governador Caçol deixou essa marca. É, ele deixou essa marca que não foi muito benquista pelos servidores, né? Mas, no entanto, ele não perseguiu o servidor. Por exemplo, Confúcio, né? Confúcio Moura, ele vem trazendo grandes benefícios aí pra polícia militar, pro bombeiro militar, tô falando da minha categoria. Perfeito. E, mas mesmo assim, meu marido foi expulso da polícia por liderar uma greve e na época lá do Caçol, ele não sofreu esse prejuízo e nenhum servidor foi perseguido. Mas tem mais, coisas massas que vêm pra bem, né? Vêm, graças a Deus. Ele se tornou um líder, né? Ele se tornou um líder dentro dessa luta de classe. É, e então, Confúcio tá revendo essa situação, mandou um projeto de anistia, né? Direto lá do executivo pra poder dar essa anistia pra o deputado Jesuíno, né? Pra que ele retorne às fileiras da corporação, né? E, graças a Deus, assim, se faça a justiça, né? Ele também reconheceu o erro que ele cometeu, né? O, o doutor Confúcio Moura. E assim, eh, apesar dele não ser esse mão de ferro, os pleitos têm sido atendido. Ele tem sido muito bom pra, pra o Estado no que diz respeito a servidor. Isso aí a gente não pode, eh, tirar esses elogios de forma alguma do doutor Confúcio Moura. Muito bem. E, e como eu disse, eu tava falando, eh, e não é uma crítica, tá? Porque eu gostaria muito de estar elogiando o prefeito aqui. Porque tudo que ele fizer pra cidade, tá fazendo pra mim também, pra minha família, pras pessoas que querem o melhor pra Porto Velho. Porém, eu tô, eu tô achando uma, uma divergência de, dele próprio, com os discursos de campanha e nas ações dele. Não tá mostrando isso. Se for pra ser esse cara planejado, competente, já vai ter que, já vai ter algumas cabeças que vão ter que rolar, né? Alguns assessores já vão ter, que, não é assim que o, a iniciativa privada faz? É assim. Não serviu, né? É. Então, você. Dá logo uma advertência. Advertência. Suspensão. E depois manda, né? Com certeza. Mas na política não tem como esperar. Porque a gente é muito cobrado. Qualquer erro, qualquer falha, até o fato de eu estar ausente, eu reconheço isso, eu errei, eu pequei naquele momento. A senhora achou, mas foi na boa-fé, né? Foi na boa-fé. A má-fé traiu a boa-fé, né? Isso. Mas assim, poxa, eu não deveria, mas tudo e qualquer coisa que é feito no âmbito político é uma repercussão, assim, que chega a 100% de negatividade, né? Isso é muito triste, porque as pessoas, elas estão cansadas desse sistema político, né? Da forma que é passada e transmitida essa política. De como o político se comporta pra sociedade. porque muitas vezes, Jota Júnior, as pessoas, elas não transmitem os canais de comunicação, eles não transmitem o que a gente faz de bom, né? Eles querem transmitir mesmo o que faz de ruim. Olha só que legal aqui você, né? No jogo aberto. Tá me deixando falar e tal dos meus trabalhos, meus projetos. E aí você tá transmitindo a coisa positiva, né? Colocando seus pontos negativos e positivos. Isso é interessante. Agora um site de notícia que nem sequer ouviu o vereador, ouviu o deputado, ouviu, né? Qualquer político que seja, já vai lá e joga da maneira dele, de uma forma, assim, totalmente parcial a quem ele quer defender. Então, como foi aquela situação lá do, do, da extinção do feriado, né? Da segunda-feira de carnaval. O projeto veio do governador. O projeto é do executivo. Chegou lá na, na Assembleia Legislativa e foi aprovado pelos deputados. Né? Então, assim, poxa, quem foi que mandou esse projeto? Foi o governador do estado. E na manchete saiu como? Deputados extinguem, é, feriado de carnaval. O projeto era de quem? O projeto era do governador. Perfeito. Então, a gente tem que ter imparcialidade nas matérias, pra poder não tá queimando uma parte e deixando a outra. Essa conversa, vereadora, veio um certo deputado aqui e falou a mesma coisa, viu? Eu entendo. E hoje está no PML também, esse deputado. É, o deputado Josinho Boba. Exatamente. A gente já teve algumas discussões na questão de imprensa, nesse questionamento. Concordo, em parte, né? Sim. Mas entendo que a coisa vai evoluindo. Eu queria pegar um pouquinho nesse finalzinho de programa, um pouquinho da sua opinião a nível nacional. Essa operação Lava Jato, que ela vem destronando estruturas, né? E vem também passando a política limpo em certo ponto. Outra questão que eu gosto de questionar, por exemplo, aos três anos de vida dessa, não sei, bendita ou maldita, tem vários ângulos a serem analisados, a operação Lava Jato, não foi julgado ninguém ainda no Supremo, né? A senhora quer baixar o indireno. Como é que você avalia isso aí? Políticos, eu digo. Já foi julgado empresários, já foi julgado ex-políticos, né? Mas o Supremo, que é o foro privilegiado, né? Não tem agora nada, vereadora. É tudo um processo e todo mundo tem que ser ouvido, tem que ser dado direito para cada um. Realmente, a população, ela espera uma resposta rápida, né? Do Poder Judiciário. Mas, eu acredito muito que a gente vai ter, assim, êxito nessas investigações e nesse final, né? Porque muitas pessoas, alguns já foram, inclusive, presos, né? Isso já dá uma resposta. Mas nem um comandado. É, mas dá uma resposta um pouco para a sociedade. Eu entendo quando fala sobre essa questão de nenhum comandato, né? Mas vamos ver, né? Porque é isso que o povo quer ver. É isso que o povo quer ver. Não, porque tantos nomes envolvidos com mandato, nenhum. Em três anos, né? É. É difícil. Vereador, eu quero aproveitar a sua dinâmica e passar para a senhora um conhecimento de um projeto. A senhora conhece, Augusto Cury, o escritor Augusto Cury. Augusto Cury, ele tem um projeto elaborado por uma equipe multidisciplinar que chama Escola da Inteligência. Isso funciona em alguns estados e nós estamos trazendo aqui para o estado de Rondônia, que é um projeto que ele visa fazer a família participar da vida do aluno na escola. E também, além do envolvimento da família, o envolvimento dessa educação junto ao professor, tratando individualmente cada professor que também tem os seus problemas. E aí, como ele é um psicólogo extremamente renomado e com 25 milhões de cópias de livros vendidas, traduzido em 40 países a obra dele, então, ele criou através da metodologia de ensino dele uma nova forma de ver a educação. Então, eu gostaria de passar para a senhora pedir que a senhora, a hora que tiver um tempinho, eu sei que a vida é atribulada, dê uma lida, não é muitas páginas, mas é bem esclarecedor para conhecer um pouquinho da Escola da Inteligência que nós estamos trazendo para o estado de Rondônia e, quem sabe, para o município de Porto Velho, para o ensino básico. Nossa, muito obrigada. Eu vou estar fazendo essa avaliação, até porque nós temos um projeto, mas ele é específico para o pessoal de Libras, que são os intérpretes de Libras, a gente pretende criar uma central de Libras dentro de Porto Velho. Nós temos aqui mais de 8.600 surdos e precisam desse canal de comunicação, então seria uma coisa específica, para envolver a família que às vezes não sabe Libras, não tem a possibilidade de estar estudando e receber esse curso. Isso aqui é basicamente voltado de uma forma geral, né? Toda, de uma forma geral, capacitação de professores, envolvimento da família e um acompanhamento. É tratar o aluno individualmente, porque cada aluno tem um problema diferente. Até porque a gente entende que o professor, ele acaba sendo o segundo pai, a segunda mãe daquele aluno, não tem jeito. Parte da educação vem da escola, e aqueles valores que são repassados ali pelo professor são os que o aluno vai levar para toda a vida, porque a formação do caráter é dos 0 aos 7 anos, e nessa faixa etária ele passa muito tempo na escola, desenvolvendo atividades, né? Então é importante, ali no prézinho, né? Que eu estou falando, a criança já entra com 3 anos, ali ela está recebendo aquela formação do caráter dela. Esse projeto, vereadora, ela vem de um livro, de um livro de 20 anos atrás que ele escreveu, da inteligência multifocal. A partir disso aí, ele desenvolveu a questão de trabalhar o emocional, tanto do professor, como a família, como também do aluno. Depois que a senhora lê, a senhora vai... É importantíssimo. Vou passar um ato para perguntar o que a senhora achou do projeto. Augusto Cury, né? Um ex-ateu que se... vai e desceu aí com a religião, com Jesus Cristo, graças a Deus, né? Tá certo. Eu quero agradecer, vereadora, a sua participação, quero convidá-la para depois desse embrólio, eu quero bater mais um papo com a senhora, foi esclarecedora, quero acreditar que a senhora seja realmente uma grata surpresa para a política de Porto Velho, tão carente de novos líderes, novas lideranças, de pessoas imbuídas de buscar realmente a renovação da política e a visão da política de uma forma mais clara, mais austera, mais limpa, esclarecendo isso para a sociedade, trazendo isso realmente, fazendo com que as pessoas tenham orgulho das pessoas que elas votaram, né? E não se decepcionem, então eu acho importante isso aí e quero acreditar, sim, que a senhora é uma nova liderança promissora, política, para o município de Porto Velho. Muito obrigada, Jota Júnior, e assim, a minha mensagem final, eu quero alertar ao Ministério Público daqui, né, do Estado de Rondônia, que faça uma varredura nos gabinetes, tanto da Prefeitura, como da Câmara Municipal, como da Assembleia Legislativa, em todos os setores da política, nesses cargos comissionados, quem realmente está trabalhando, porque os órgãos de controle, eles estão aí para isso, tá? O Ministério Público, ele tem que atuar nesse sentido. Muitas vezes, eu sei que a falta de efetivo, né, falta de contratação, de pessoal, mas eu, a gente precisa, os políticos novos, né, que vem aí, querendo trabalhar, com todo o gás, reivindicando essa renovação política, exige também que os órgãos de controle possam estar atuando. Então, eu peço que o Ministério Público faça essa varredura, tá? Porque nós precisamos dessa atuação para que esses cargos comissionados que estão sendo contratados trabalhem efetivamente, para não respingar no futuro, algo ruim para os políticos que querem realmente trabalhar, que estão realmente exercendo seu mandato e que estão com seus servidores comissionados nas ruas trabalhando, como é o meu caso, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, né, que está trabalhando efetivamente. Então, eu peço o Ministério Público, acorda, vamos para dentro da Câmara Municipal, vamos lá fazer uma varredura, quem são os cargos comissionados? Estão trabalhando efetivamente? Eu preciso que faça isso para contribuir com o meu trabalho também. Muito bem, agradeço então a presença da nossa entrevistada de hoje, a vereadora Ada Dantas, bom dia, vamos encerrando o programa Jogo Aberto de hoje, prometendo votar semana que vem, se Deus quiser, com mais assuntos de interesse popular. Bom dia a todos e até semana que vem.